E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Evolution Olha o que apareceu pra gente aí, uma oferta topzera demais E eu fiz aquele esqueminha aqui, que é totalmente seguro, não tem hack galera O jogo te permite, e eu consegui 152 gemas E nós vamos comprar o Alan aqui galera, o destruidor de mundo Alan, o destruidor de mundo, beleza galera? Tem até um evento aqui, desse tubarão aqui, boladão, beleza? Eu não sei que criatura é essa galera, não sei nem se é tubarão rapaziada Deixa nos comentários quem sabe da história dele aí, e vamos que vamos tá? Rapaziada, quero agradecer geral, muito obrigado Vocês estão fortalecendo demais o canal, beleza? E agora você que não é inscrito, tá esperando o que pra se inscrever rapaziada? Se inscreve aí, dá aquele joinha e compartilha o vídeo comigo com vocês Mas vamos ao que interessa aqui, vamos obter ele galera, vamos obter ele aqui ó Destruidor de mundo aqui, é um super tubarão produzido por bioengenharia Ah, olha isso, enviado à terra por uma avançada raça Olha isso, extraterrestre malandro, para se vingar da humanidade malandro Que isso malandro, 300 metros, tamanho 300 metros, 13 metros Energia máxima 500, come o... ó, vambora, vambora galera, vambora Come o senhor, o carro é nosso galera, é nosso Vamos botar um jogar aqui, show de bola Vamos... não, isso aqui eu não quero galera, isso aqui eu não quero, beleza, show de bola Vamos equipar ele aqui galera, vamos equipar ele aqui Rapaziada, eu tenho as missões pra fazer, vocês tem que me ajudar nas missões aí galera Vocês tem que me ajudar nas missões aí, valeu Vamos equipar aqui com esse chapéuzão, com esse colar Com tapa-olho aqui Hehe, moleque E com mascote, beleza Equipar com ouro aqui, ó, o chapéu de ouro Aqui ó, da bruxa aqui, de ouro Pô, essa parada aqui Tampa o olho dele né galera Pô, mas vai assim mesmo, vai assim mesmo, cara Vai assim mesmo, beleza Eu quero cumprir as missões aqui, pô, mas eu tenho umas dificuldades nas missões aqui galera Eu tenho umas dificuldades nas missões aqui Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que o couro vai comer O couro vai comer, rapaziada Beleza Demora pra caraca, pra carregar né Demora muito, boba, chegamos galera Chegamos Eu quero ver esse bichinho Ô, deu uma travadinha aqui ó Quero ver se ele é carne de pescoço mesmo galera Ó, 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 ó Ele vem pra destruir os humanos Ha, 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 ha Ele vem pra destruir os humanos, beleza Show Olha isso aí Olha isso aí, malandro Uh, show Show de bola Caraca, a vida dele é grande né Ele come essas bombinhas ali, beleza Show de bola Pega aí ó Ih, moleque Ih, olha lá, ele faz um bagulho aqui ó Maneiro, viu Ele faz um bagulho maneiro aqui hein Ah, é Ah, ha, 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 ha Moleque Boa, boa Pega aí ó, boa Vambora, vambora Tuba, vambora Vambora Ih, ele pega essa grandona aqui também Ô, ô Toma seu puto Vai querer sacanear a gente As covardia na gente Ah, ele é bom Ele é rápido galera Ele é rápido demais, malandro Ih, ele faz um bagulho ali com a Quando ele dá aquela giradinha ali ó A onda vai pro beleléu né Beleza, show Desce aí Tuba, desce aí Pega tudo aí Tá maneiro Eu acho que só tá faltando um Um tubarão pra gente poder pegar Só o do Lago Ness Galera Cara, safada, viu Ainda bem que eu peguei ela Só o do Lago Ness aí Pra gente poder Ficar como Boladão né Com todos galera Só Só o pai ele pro nível máximo Galera Só o pai ele pro nível máximo aí ó Show Ah, tá atirando a gente É, safado Tá atirando a gente Não atira na gente não O bicho é insano Pega geral Pega geral Beleza galera Beleza Show Vambora Ih, moleque Que porcaria é essa Rapaz Vem de ré? Chegamos no limite do mapa Galera Chegamos no limite do mapa Beleza Show Show Pega aqui ó Ô, ô Joinha Pega joinha Caraca, ele é muito rápido Do malandro Que isso Coupade Peguei os três de uma vez Peguei os três de uma vez Caraca Malandro Aí o bicho é carne de pescoço Isso mesmo Que isso Toma Aqui não Parceiro Aqui não Beleza Show de bola Cadê Ô, ô Caraca Toma Toma Pega geral Pega geral aqui Vambora Alan Ah, moleque Aí sim galera Aí sim Vamos até Ih, olha lá Mais já Aí, quer tomar Toma 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 Seu puto Toma O bicho é o cão Chupando manga mesmo Malandro O bicho é o cão Chupando manga Pega os humanos aí ó Primeira febre de ouro dele Galera Primeira febre de ouro dele Aí ó Caraca Ele vai longe Malandro Ele vai longe Pega geral Pega geral Pega geral Uh Peguei Ha 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 Peguei malandro Que isso O bicho é o cão Chupando manga Malandro O bicho é o cão Chupando manga Destruí ele Destruí o tubarão Roubou Malandro Boa Caraca Malandro Eu não tenho muita pontuação Com ele Mas ele é bom Ele é muito bom Ele é muito bom Curtindo demais ele Beleza Show de bola Vambora Cara A vida dele é muito grande Muito grande mesmo Beleza 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 Tô ouvindo Eu tô ouvindo barulho de novo Daqueles puto Pega ele Nem deu pro cheiro Nem deu pro cheiro Galera Nem deu pro cheiro Tubarão de fogo Beleza Queria queimar Queria queimar a gente Nós estraçalhamos ele Galera Pega aí Boa Detona ele Detona ele Detona geral Aqui Boa Pega aí Boa garoto Boa garoto Pega de novo Pega mais Pega Que a gente é mal A gente aqui é mal Pega os bombons Caraca Toma Rapaz Ele é sinistro Ele é sinistro Curtindo demais Curtindo demais Vambora Vambora aqui Pega aí Boa garoto Próxima promoção Vai ser aquele Outro tubarão Abolado Galera Lago Nesse O monstro do Lago Nesse Vai ser ele mesmo Rapaziada Vamos por cima Vamos por cima Aqui ó Vamos por cima Aqui ó Cadê 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 Morrendo de fome Ah Cai errado Galera Cai errado Passa Vai Caraca Que mitagem Malandro Que mitagem Pensei que ele ia cair ali Já ia ficar preocupado Galera Boa garoto Destrói tudo Aí Destrói tudo Cara Esses bichinhos É chato demais Cara É o pior que tem no jogo Malandro É o pior que tem no jogo É Ela atirou na gente Atirou na gente Boa Joia aqui ó Galera Joia aqui ó Eu não peguei não Caraca Não peguei Passei direto Que isso Eu pensei que tinha pego Não deixa a gente passar Joia A gente não deixa passar não Galera Beleza 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 Boa 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 Desce aí ó Pega esse tubarão aí Bolado aí Querendo irritar a gente Tubarão querendo irritar a gente A gente já sapeca ele aí ó Caixinha aqui ó Boa De ouro Isso aí Rapaziada Vambora 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 Vem a foquinha aqui ó Vem aquela mini foquinha ali Atrasar a gente galera Caraca Ah Merda Tem umas paradinhas aqui Que não pega né galera Tem umas paradinhas aqui Que não pega legal Beleza Show Show de bola Vambora tuba Passa por aqui ó Beleza Ô moleque Eu tô perdido aqui galera Eu tô perdido aqui galera Vambora Vambora Sobe aí tuba Sobe aí ó Beleza 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 Isso garoto É isso aí ó É por aqui a passagem né galera É por aqui a passagem Pega aqui ó Boa garoto Aí sim Completamos aqui a missão aqui ó Beleza Boa 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 Pega aqui ó Pega aqui ó Cara destrói ele Destrói ele Vambora Ih 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 O bichinho é o cão Malandro O bichinho é o cão Vambora Vambora Caraca Pensei que eu caí ali Eu pensei que eu ia detonar geral ali Mano Não detonei Cara Não detonei Pega aqui Vamos passar pro lado de cá Vambora aqui Quem pouco vejo aqui é a Moby Dick né cara Eu vejo pouco ela Vambora aqui Uuuuh Destrói a rapaziada Deixa nos comentários quem tá na promoção desse aqui hein galera Deixa nos comentários aí Beleza Show A Thay é lasgarrada na gente galera Toma Toma seu puto Pega aí geral Pega geral Pega geral aqui que a gente é Ha 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 Ah eu quero pegar aquele safado ali galera Eu vou pegar aquele safado ali ó Caraca Passei direto galera Eu vou pegar ele Eu vou pegar ele Ah não pode dar mole galera Não pode dar mole aqui que a gente vai morrer Pega aqui ó Boa Pega Pega aí ó Salvou galera Salvou a nossa vida rapaziada Salvou a nossa vida moleque Ah foquinha do mal malandro Ah tá agarrada na gente mano Tá agarrada na gente Pronto Morre safada Pega aí ó Boa 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 Beleza 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 Não tem mais passagem aqui Vambora que será que nós atingimos Uuuuh Pega eles Boa garoto Ah moleque Quebra aí ó Quebra aí tudo tuba Quebra tudo aí ó Boa Caraca peguei ela Viu galera Viu Pega o papaizão Peguei o papaizão ali Pega ali ó Pega ele Show Destruição total malandro Destruição total malandro Boa boa Pega aí ó Outro ouro aqui ó O caixotinho de ouro aqui ó Beleza Peguei safada aqui ó Mergulhando aqui no nosso lugar Como é que mergulha aqui ó Beleza show Vambora aqui ó Desce aí tuba Desce aí Pega aí ó Boa garoto Tá aí sim malandro Tô me detonando tudo aqui Que tem na frente Iiiiiiii Hiiii Tá essas foquinhas do capeta malandro Olha isso A gente não pega ela É impressionante Parece que elas tem sabão malandro Peguei Agora eu peguei Agora eu peguei ela Beleza show Peguei as duas Toma seu puto Vem querer atirar na gente Pra tá maluco Cadê o respeito Cadê o respeito Parceiro Caraca ele é bom demais Malandro Tô perdido aqui Tô perdido aqui galera Vou morrer Mete o pé aqui tuba Mete o pé aqui Pra não morrer Boa show 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 Pega Hihi Vambora galera Vambora Cadê É questão de honra É questão de honra Pegar ele Falei que era questão de honra Pegar ele Nem que eu morra aqui Mas eu ia pegar ele Safado Beleza Caraca Passei pelo peixe Beleza Cara salvou aqui galera Salvou aqui Beleza Vambora 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 Pega ele Show Uh Passei direto galera Passei direto Cai aí Cai aí tuba Cai aí Pega todo mundo aqui embaixo Travou aqui Beleza 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 Cadê Cadê Nada aqui galera Nada Nada Vamos pegar aqui Passa Travou galera Travou Opa Volta Explode ele Cara faz pouquinho ponto Ele faz pouquinho ponto Quase que a gente morre Conseguimos safar na hora Na hora mesmo Beleza Desce aqui tuba Vamos aqui embaixo Vamos triturar Sobe aí Parceiro Sobe aí tuba Opa Aqui tem um bagulho Aqui hein galera Será que a gente consegue Pegar aqui Opa Joia Joia Beleza Ah moleque Peguei Porra Bagulho do dragão Já era Rapaziada Já era Acho que não vai dar não Acho que não vai dar não Pega aí A foquinha Morreu pra foquinha Não Morreu pra foquinha Não Morreu pra foquinha Não Vamos matar elas aqui Isso Isso aí Caraca Malandro Vambora tuba Vambora Vamos direto aqui Direto aqui Eu vi se a gente não morre Galera Peguei uma paradinha ali Ah volta tuba Volta Caraca Malandro O bicho é carne de pescoço Malandro Iiii Olha Ha 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 Ah Desce moleque Caraca Pega Pega ele Pega ele Pega o lago Ness Ha 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 Moleque Aí sim Pega ele Peguei o irmão Galera Peguei o irmão Boa garoto Destruição total Tuba Destruição total Rapaziada Eu curti ele Galera Eu curti ele Beleza Deixa nos comentários Quem gosta dele aí Pega Ah 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 Já explodi Galera Já explodi Beleza Show Peguei o tubarãozão Boladão aqui Galera Peguei o tubarãozão Boladão aqui Vambora aqui Porque ele não tem nada pra cá Volta tuba O bom é que ele acelera demais Galera Ele acelera demais A gente pega Ah Pensei que eu tinha que cair Solta Morri Cara Morri Pra foquinha Rapaziada Topzera demais Deixa nos comentários O que vocês acharam Desse tubarão Valeu Tamo junto Rapaziada Abração Fui Tchau 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 Tchau